O relógio da câmera marcava meio-dia, 28 minutos de sexta-feira, quando a barragem da mina Córrego do Feijão se rompeu. Em segundos, ela se desmanchou e se transformou num tsunami de lama. Era 25 de janeiro de 2019, quando a pequena cidade de Brumadinho, com pouco mais de 40 mil habitantes, foi tomada por 14 milhões de toneladas de lama. O rompimento da barragem de detritos de mineração da empresa Vale causou mais de 270 mortes, um dos maiores desastres ambientais do Brasil. A cena lembra a de uma implosão. O que se nota primeiro é a redução repentina do nível da terra armazenada. Em seguida, a parte de baixo do paredão se abriu e a barragem se desfez, num lamaçal caudaloso. Em poucos segundos, ele avançou pela vegetação, numa onda que carregou e destruiu tudo. Foi um evento registrado por muitos olhos. É possível encontrar todo tipo de situação. Do desespero nas ruas com a lama chegando... Nossa senhora, caiu tudo. O que é isso? Galera! 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 Ao espanto de quem vê tudo soterrado. Olha aqui pra vocês verem. A barragem acabou de estourar em feijão. Acabou com tudo, cara. Tudo, tudo, tudo. Restaurante, todo mundo estava almoçando. Acabou com tudo. Olha pra vocês verem. Mas algumas das imagens mais surpreendentes vêm das câmeras de segurança da Vale, que vigiavam a barragem. Através delas, foi possível ver o exato momento em que a estrutura se rompeu e a lama começou a fluir. Quando essas cenas vieram a público, cinco dias depois do desastre, o apresentador William Bonner, do Jornal Nacional, resumiu assim o que isso significava. O rompimento da barragem da Vale em Brumadinho não exige mais um esforço de imaginação. São câmeras fixas, colocadas em lugares muito altos, lembrando o ponto de vista de um pássaro. Elas não captam som nenhum, o que causa uma sensação estranha quando a gente vê o que se passa. São cenas que talvez muitos de nós nunca tenham visto nem em filmes. As imagens são nítidas o bastante para que se possa entender a dimensão do todo e perceber a catástrofe em detalhes. Com a imagem ampliada, é possível notar que, no momento do colapso, havia algumas pessoas sobre o gramado que recobria a barragem, bem no caminho da lama. O chão cedeu quando elas tentavam fugir. A maioria desapareceu da cena. Uma outra câmera, posicionada numa esteira de minérios, filmava um grande campo de terra que servia de estacionamento, com um trilho de trem ao fundo. No canto superior direito da cena, é possível ver duas pessoas. O lado esquerdo da imagem vai ser, aos poucos, tomado por uma massa imensa de lama. Os trabalhadores correram. Um deles caiu. Depois voltou e entrou numa picape. O veículo se movimenta hora para um lado, hora para outro. É claramente uma situação em que não se vê uma saída. Ela não existe. E a lama invadindo o canteiro. Afinal, o que sobra para um escritor dizer quando tudo parece já está dito por tantas vozes e olhares ao mesmo tempo? Se a ficção é também uma forma de contar catástrofes, o que é que resta para ela diante de tantas formas de registro do mundo? É disso que a gente fala no terceiro e último episódio da nossa série Contando Catástrofes. A gente conversa com o Daniel Galera sobre os limites que ele vê na literatura realista e os potenciais da ficção especulativa para instigar a nossa imaginação. A gente fala também com o Alê Santos, escritor que mostra como a ficção científica afrofuturista é capaz de ampliar o repertório dos mundos a serem imaginados. Eu sou Rafael Conkle. Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Diálogos Messila. As cenas da lama de Brumadinho trouxeram à tona um problema para o escritor Daniel Galera. Num ensaio chamado Ondas Catastróficas, ele se pergunta como falar de catástrofes numa época de visibilidade total, em que um evento como esse é registrado de imediato por incontáveis olhares e ângulos nos mais diferentes meios. entender a magnitude e a tragédia humana dessas catástrofes era um processo que continha uma certa dose de imaginação também. E de uns tempos para cá, a onipresença das imagens digitais e todas as formas de registro relacionadas ao nosso uso das tecnologias digitais trouxe as imagens dessas catástrofes e os diferentes registros dela para um outro patamar. A gente tem imagens, som, testemunho, tudo muito instantâneo, né? Minutos após o acontecimento das coisas, a internet começa a receber imagens de tudo o que acontece. No começo do ensaio, o Daniel lembra de quando era pequeno, nos anos 80, e brincava na praia. Deitado no raso do fundo do mar, ele via as ondas se aproximando. Não eram as ondas bonitas e harmônicas das capas de caderno, mas poderosas forças de destruição que ele iria enfrentar. Eram criações de alguém que nunca tinha realmente visto ondas tão aniquiladoras e só podia imaginá-las, até que elas começaram a ser visíveis. Quando o tsunami que atingiu a costa de Fukushima no Japão em 2011 passou a aparecer na TV e no YouTube, ele varreu também a imagem idealizada daquelas ondas fantásticas. Dessa época em diante, cada vez mais os vazios que a imaginação preenchia passaram a ser inundados por imagens do real. Que, de certa forma, substituem ou ocupam um espaço que antes a gente precisava projetar um pouco da nossa imaginação a respeito desses acontecimentos. E eu acho que a nossa relação com esse tipo de catástrofe muda a partir dessa mudança midiática, nossa relação midiática com elas. E muda também bastante, aí já trazendo um pouco mais pra minha área de atuação, como artistas, escritores, são capazes de traduzir ou elaborar criativamente esse tipo de acontecimento e suas consequências pras pessoas. A imensa quantidade de informação disponível sobre qualquer evento também é capaz de colocar de forma permanente uma situação diante da gente. Seja uma guerra, uma pandemia ou eleições. Fatos, debates, piadas, memes, montagens. A percepção é sufocada de estímulos por tantos discursos quanto o espectador e o ouvinte quiserem consumir. Durante a pandemia de Covid-19, isso mais uma vez se mostrou verdade. Era a época em que o Daniel se dedicava a um novo livro e se viu de novo diante dessas questões. Como a gente pode pensar uma ficção que revele ou elabore emocionalmente aspectos do que a gente está vivendo agora que não sejam uma simples repetição ou uma imitação ou uma reiteração daquilo que a gente já encontra dia após dia e hora após hora, às vezes, eu diria até minuto após minuto no noticiário, na conversa com o vizinho, nas conversas de WhatsApp com nossos amigos, com a nossa família. Foi aí que o Daniel começou a abrir um outro caminho. Então, eu especulo que alguns tipos de narrativa mais alinhadas ao que se chama, às vezes, literatura de gênero ou ficção especulativa, como a ficção científica, os gêneros de terror, de horror e outros, poderiam, talvez, fornecer chaves interessantes. A fantasia, o que se costuma denominar de fantasia na ficção em geral, poderia, talvez, trazer perspectivas e ideias mais pertinentes. Talvez algum tipo de uso de alegoria um pouco obscura ou de provocação ao senso comum. Essa outra forma de narrar está presente na obra mais recente dele, O Deus das Avencas. Três novelas em que ele deixa o realismo de lado e se lança à ficção especulativa para falar de isolamento social, relações entre humanos e não humanos e mundos pós-catástrofe. Eu acho que uma característica especial da escrita de ficção e da arte é de conseguir abordar os temas de pontos de vista que, em vez de terem que eliminar ou esconder as ambiguidades, as questões incômodas, as contradições, eu acho que a arte consegue trazer isso para dentro do discurso. Há um acordo entre leitor e escritor, ou leitor, ou espectador e artista, de que a arte é o domínio para que a gente possa, às vezes, entrar em aspectos um pouco mais difíceis, um pouco mais confusos, mais opacos, dos fenômenos dos quais a gente está tratando. Eventos catastróficos têm o poder de criar imagens de fim de mundo, de destruição da humanidade e de outras espécies. Essa é uma ideia com a qual a gente tem se acostumado e atualizado há algum tempo. E até criado medidas para isso, como o relógio do juízo final. É um relógio simbólico, criado em 1947, para alertar sobre o perigo da destruição do mundo por novas tecnologias, como o desenvolvimento dos arsenais nucleares de Estados Unidos e Rússia, que acontecia a todo vapor naquela época. E quanto mais próximos os ponteiros do relógio chegam da meia-noite, mais próximo o mundo estaria de acabar. Quando o relógio foi inventado, ele marcava sete minutos para meia-noite. Mas o tempo correu. E no dia 24 de janeiro de 2023, os cientistas anunciaram que... O relógio nunca chegou tão perto de meia-noite. Nós estamos a 90 segundos da meia-noite. A guerra na Ucrânia é a principal responsável por esse novo avanço. Mas a crise do clima também teve seu papel em acelerar bem os ponteiros do relógio, desde a invenção dele. E é um dos principais elementos que amplia o repertório do nosso horizonte de destruição. Basta olhar a chamada geleira do fim do mundo, que tem quase o tamanho do Reino Unido, e fica na Antártida. O degelo completo dela pode causar um aumento de até 3 metros no nível dos oceanos, o que seria uma ameaça para cerca de 40% da população mundial que vive em regiões costeiras. Já aqui no Brasil, cientistas falam no chamado ponto de não-retorno da Amazônia, quando a floresta alcançaria um tal nível de devastação que se transformaria numa savana. Ou a perspectiva de extinção das abelhas, que afetaria o ciclo reprodutivo de inúmeras espécies de plantas e, por consequência, a vida de tantos outros seres vivos. Agora, todos esses eventos, por mais diferentes que sejam, têm algo em comum. São catástrofes que mostram uma destruição gradual da vida, a humanidade convivendo com sua própria destruição, e não um fim instantâneo. E o Daniel tem refletido sobre isso. Foi a partir do encontro dessa ameaça de extinção das abelhas com os versos de um poeta romano que o Daniel criou Bugônia, uma das novelas que está no novo livro dele. É, tem um pouco a ver com isso. E tem a ver com uma aparição das abelhas num texto clássico, o poema do Virgílio, Geórgicas, que eu encontrei por acaso lendo e fiquei fascinado com um capítulo que ele tem nas Geórgicas sobre as abelhas. E aí eu juntei isso com notícias que eu vinha lendo sobre extinção de abelhas, abelhas adoecendo, abelhas exibindo comportamentos que nunca tinham sido observados por causa de questões ecológicas ou da intervenção do homem, por causa de pesticidas, muita morte de abelha por pesticida. Num mundo pós-apocalíptico, uma comunidade conhecida como organismo vive no alto de uma região montanhosa. Esses são alguns dos poucos sobreviventes no mundo ermo que é assolado por uma doença misteriosa e mortal, que é chamada de peste do sangue. Mas ali no organismo existe uma solução para isso. Os habitantes da região coletam uma substância chamada de necromel, que é produzida pelas abelhas que vivem ali a partir de cadáveres. Todos os dias, os membros do organismo consomem um pouco da substância que não elimina a doença, mas alimenta as bactérias que a causam, permitindo que elas convivam com seus hospedeiros humanos sem aniquilar eles. É um equilíbrio delicado, que se for rompido, põe a perder a única coisa que garante a proteção contra a doença. Esse não é o único risco que ronda o organismo. Há também outros sobreviventes fora da comunidade, um grupo conhecido como o Caravana dos Carvoeiros, que vaga por aquele mundo devastado, eliminando quaisquer outros humanos que encontrarem. E não bastassem as ameaças cotidianas, um evento traz um novo distúrbio para a comunidade. Um astronauta cai próximo ao organismo e, coincidência ou não, a produção de necromel começa a ficar comprometida poucos dias depois. Quando a gente pensa em eventos de destruição da humanidade, no relógio do juízo final, na Amazônia virando savana, na geleira derretendo, todos esses são eventos que estão num futuro próximo. A calamidade está logo ali, mas ainda não aconteceu. O tempo é curto para impedir que ela ocorra, mas ele ainda existe. A gente pode até pensar que tem um conforto escondido nessas ideias de contagem regressiva. Afinal, depois que ela termina, o que mais dá para fazer? Mas a gente chega num ponto em que talvez o que a gente sempre temeu e chamou como fim de mundo esteja acontecendo, mas o fim do mundo não é uma explosão ou um baque ou uma catástrofe que se dá num ponto muito específico da história e após o qual a civilização deixa de existir ou o mundo deixa de existir. O fim do mundo seria um processo longo, caótico, imprevisível de provações e problemas e catástrofes cada vez mais acumuladas, cada vez mais graves, que pode durar décadas, pode durar talvez séculos. A ideia de que o fim do mundo possa ser isso é uma especulação teórica e estética bastante interessante para mim. Quem disse que o fim do mundo é um ano ou mesmo uma década após a qual o mundo saíra completamente transformado. Talvez o fim do mundo seja uma coisa que nós vamos experimentar por muitas gerações. E é bem isso que o Daniel faz em Bugônia. Imaginar esse mundo de depois. A questão da sobrevivência ali não é a da luta contra uma grande ameaça que está por vir e que pode causar o fim de tudo de uma vez. A sobrevivência é uma questão imediata, cotidiana, que define as relações entre humanos e deles com a natureza. As consequências de acabar com o equilíbrio que restou são sentidas do dia para a noite. Hoje, o nosso saber científico vai desenhando de forma cada vez mais nítida esse cenário em que a gente tem que conviver com o fim do mundo e sobreviver nele. E isso ainda parece difícil de conceber. Isso é uma coisa que a ficção especulativa pode fazer. A gente pode pensar que ela tem um papel especial em alertar sobre os perigos do futuro, talvez de uma maneira mais convincente que outros discursos. Mas ela também não precisa assumir esse papel didático. Ela pode ser provocadora, imaginar o insensato e o que ainda restar de não dito. Existe um certo tipo de informação, por exemplo, que pode ser danoso para a coletividade no sentido de incentivar comportamentos que serão de risco. Eu acho que vai chegar um momento em que a arte, por exemplo, vai conseguir entrar nisso sem ter o mesmo aspecto danoso, talvez, porque a gente se relaciona com a criação artística ou ficcional de uma maneira diferente que a gente se relaciona com um post no Twitter ou algo que está sendo dito no Jornal Nacional ou algo que está sendo lido na Folha de São Paulo ou comentado nesses outros domínios da esfera pública. Então, acho que vai ser uma coisa interessante da gente acompanhar e, no caso meu como escritor, de pensar como fazer, quais são os aspectos da gente estar vivendo que vai convir e ser fecundo para a arte explorar. Isso está em aberto. A arte não só trabalha com o que está dado, ela consegue também criar o novo, o novo genuinamente novo. Eu acho que a arte consegue alargar o campo das possibilidades, não só do modo como a gente vê as coisas que já existem, mas das coisas que existem. Acho que essa é uma premissa que mantém toda a minha empolgação, o meu estímulo para continuar escrevendo e pensando em histórias. Ele ficou por um instante na escadaria do banco, observando o rio humano que descia agitado pela Broadway. Poucos notavam ele e, quando o faziam, era de um modo hostil. Ele estava fora do mundo, um nada, como disse amargurado. Ouvi algumas palavras ditas pelos passantes. O cometa? O cometa. É assim que começa o conto O cometa, escrito em 1920 pelo intelectual e ativista negro norte-americano William Edward Burghardt Dubois, o popular W.E.B. Dubois. Ao meio-dia, Nova York espera pela passagem do cometa. Há uma certa tensão no ar, mas Jim, funcionário de um banco da cidade, não está com medo. O dia de trabalho corre e o chefe manda que ele vá aos cofres subterrâneos do banco buscar registros antigos. Claro que queriam que ele descesse até o subterrâneo. Era perigoso demais para homens mais valiosos. E ele vai. Lá embaixo, encontra os documentos e também um baú há muito abandonado. Logo em seguida que o Jim move a desgastada tampa do baú e descobre que ele está cheio de ouro, um estrondo soa lá no alto. Jim sobe de volta à superfície. O ar parecia inexplicavelmente infecto e estranho. E ao redor dele, todos mortos. No banco, nas ruas, em todo lugar. O garoto encardido que vendia jornal estava sentado na sarjeta, com a última edição nas mãos. Perigo, dizia a manchete. Alertas transmitidos para o mundo. A cauda do cometa passará por nós ao meio-dia. Esperam-se gases fatais. Fechem portas e janelas. Dirijam-se aos porões. Jim vaga pela cidade tentando manter a calma, em busca de alguém, mais um sobrevivente. Atravessa inúmeras ruas, mas só silêncio. Até que, da janela de um prédio, uma voz gritando por socorro surge na paisagem desolada. Jim vai na sua direção, sobe correndo as escadas do edifício e a encontra. Eles se olharam por um momento em silêncio. Ela não tinha notado que ele era um preto. Ele não tinha pensado nela como branca. Era uma mulher de talvez 25 anos, bonita, vestida com requinte, de cabelos louros e joias. Ela encarou o homem. De toda sorte de homens que ela tinha imaginado virem seu resgate, não podia sonhar com alguém como ele. Não que ele não fosse humano, mas ele habitava um mundo tão distante do dela, tão infinitamente distante, que raramente fazia parte dos seus pensamentos. A mulher é Julia. Agora, ela e Jim buscam por alguma resposta, por mais alguém. Mas o mundo ao redor deles parecia estar todo dormindo. Julia se desespera. Ela está sozinha com esse homem, estranho a ela em tudo. Desconhecido. Talvez desconhecível. Mas não resta mais nada a nenhum deles. O temor dela começa a se diluir pela força da circunstância. Aquele homem a seu lado, a única outra vida além dela, parece cada vez mais próximo, mais humano. Você teve que trabalhar duro? Ela perguntou com suavidade. Sempre. Ele disse. Eu sempre fui à toa, ela disse. Eu era rica. A rica e o pobre unidos. Ela começou. E ele completou. O senhor é o criador de todos. Sim. Ela disse devagar. E como as nossas distinções parecem estúpidas agora? É. Eu não era humano ontem. Jim comenta. Julia olha pra ele e adiciona. E o seu povo não era o meu povo. Morte. A niveladora. Ele murmura. E a reveladora. Ela sussurra. O cometa não acaba aqui. Mas esse é um bom momento pra gente pausar a história. Esse conto do Du Bois é considerado um precursor daquilo que, muitos anos depois, ganharia o nome de afrofuturismo. A gente pode dizer que afrofuturismo é um movimento cultural, estético e político que parte da perspectiva negra pra imaginar o futuro, muitas vezes usando elementos da fantasia e da ficção científica. A ideia é pensar nesses mundos considerando as pessoas negras, suas histórias e a experiência de ser negro como elementos centrais. O afrofuturismo também está nas artes plásticas, nos quadrinhos. Talvez o Pantera Negra e o Reino de Wakanda sejam dos exemplos mais conhecidos, muito pelo imenso sucesso da adaptação dessa obra pro cinema. E inclusive a música pode ser afrofuturista, em produções que vão do jazzista Sam Ra à cantora Beyoncé. E essa trilha aqui de fundo, que chama Revelation in Black Light, do Bernie Worrell, é mais um exemplo. E a partir desse olhar afrocentrado, as produções afrofuturistas podem trazer à tona as diferenças e desigualdades que nem catástrofes são capazes de eliminar. Quando você voltar ao cometa, você vai perceber, na hora que o Jimmy e a Julia estão mais próximos, unidos pela catástrofe ao redor deles, gritando juntos O MUNDO TÁ MORTO! VIDA LONGA A U! Uma buzina interrompe os dois. Parece que sobrou mais gente. Quem são essas pessoas e o que elas vão fazer quando encontrarem os dois no terraço do prédio onde eles estão? Você vai ter que ler o conto para descobrir. Mas nesses muitos caminhos para imaginar futuros negros, a gente também encontra o escritor, roteirista e produtor Alê Santos. Salve, pessoal do Messina. Eu sou o Alê Santos. O Alê é um criador em múltiplas plataformas. Um dos primeiros livros dele surgiu no Twitter, por exemplo. Lá, ele fez diversos fios contando as histórias de líderes negras e negros em movimentos de resistência pelo mundo, o que atraiu muita gente. Isso acabou virando o livro Rastros de Resistência, Histórias de Luta e Liberdade do Povo Negro. Eu sempre me considerei um escritor transmídia. Estudo transmídia há 10 anos. Eu não me defino como um escritor de livros. Eu não me defino como só um roteirista. Eu sou um contador de histórias e eu vou buscar as possibilidades de contar essas histórias em todas as mídias possíveis. Além dos livros e das redes sociais, o podcast é uma delas. O Alê é responsável pelo Infiltrados no Cast, que fala de cultura pop à luz de discussões sociais e também pelo Ficções Selvagens, série de contos de ficção científica afrofuturista em áudio. E para ele, essa perspectiva do afrofuturismo tem a capacidade de levar para mais longe o caráter contestador da ficção científica, inclusive para imaginar catástrofes. Quando a gente vai olhar ali para toda a tradição da ficção científica, e olha que a ficção científica em essência, ela é disruptiva, ela é de revolucionar, ela é de colocar as evoluções sociais ali em pauta, é de questionar o status quo. Porém, esse questionamento nunca tinha partido de pessoas negras. O que o afrofuturismo começa a fazer é dar poder para que as pessoas negras criem esses questionamentos. E aí você começa a ver questionamentos diferentes. Eu gosto de trazer uma frase do Patrick Perrinder, que é um grande narratologista e estudioso de ficção científica, que ele fala que ao imaginar mundos estranhos, a gente passa a enxergar a nossa própria realidade através de uma perspectiva poderosa e revolucionária. E aí quando você coloca pessoas negras criando os questionamentos da ficção científica e trazendo as suas versões de distopia, você passa a descortinar na sociedade essas distopias que não eram enxergadas, essas coisas que eram normalizadas, como o fato do Brasil ainda não ter esgoto para 100% da população. Isso era encoberto porque os questionamentos da ficção, os questionamentos, a criação de distopia era das pessoas que tinham esgoto, não das pessoas que não tinham. Como o Alê mostra, o afrofuturismo amplia o olhar sobre o que pode fazer parte de uma história, que tipo de material vai ser usado para contar elas. O que é uma catástrofe e uma ameaça? O que o futuro pode ser? Quais seres mágicos podem ser parte de outros mundos? Quais angústias e questões vão existir nesse outro tempo? Uma narrativa afrofuturista vai preencher isso tudo de maneira própria, como o Alê mesmo faz no último livro dele, O Último Ancestral. É uma obra composta por vários elementos da cultura afro-brasileira, imaginados num futuro distópico. A história se passa no distrito de Nagast, um lugar dominado por híbridos de homens e máquinas que segregaram a população negra nas periferias, banindo as religiões de matriz africana. É na favela de Obambo onde vivem boa parte dessas pessoas segregadas, incluindo Elia, um jovem que tenta uma vida melhor trabalhando num esquema de roubo de carros. Só que ele vai descobrir que carrega um poder, o espírito do Último Ancestral. E essa entidade pode dar a ele a capacidade de transformar o destino do povo de Obambo. No livro, a relação de poder e subordinação é um elemento da história. O cenário criado pelo Alê com heróis negros em que o banimento de uma manifestação cultural é parte do que constrói aquele mundo evoca cenas do racismo brasileiro que a gente vê todos os dias. Mas isso não quer dizer que a dor e a opressão sejam os elementos fundamentais dessa história. Para o Alê, esses temas podem fazer parte de uma produção afrofuturista. Mas o lugar que eles ocupam ou a maneira como eles aparecem não é fixo. Eu prefiro construir o afrofuturismo reimaginando um mundo sem ter essa dor. Até mesmo trazendo outras dores. Eu posso construir distopias que vão alertar para uma outra realidade que a gente vai viver. Mas eu não preciso enquanto ficcionista considerar a dor da realidade eternamente. Será que Wakanda passou pelo contexto da escravidão transatlântica? Com certeza não. A gente está desconsiderando a escravidão transatlântica na hora de construir Wakanda, na hora de fazer o Pantera Negra. Então essas dores não necessariamente precisam estar compreendidas na ficção. Senão a gente vai acabar eternamente não imaginando novas possibilidades. A gente vai estar sempre preso a uma possibilidade que foi imposta por uma dor para a gente. Acho que a gente precisa ter a liberdade de quebrar essa possibilidade imposta pela dor e extravasar ela. Não é que a dor deva ser esquecida ou ignorada. Ela é um elemento que também pode ser moldado, mesmo que isso seja especialmente difícil. A gente pode sim considerar a dor, a gente pode criar uma nova resposta para essa dor, a gente pode ignorar totalmente essa dor, criar um novo mundo onde a dor não exista e que possam existir outras formas de dores assim também. É que assim, é um processo difícil, cara, principalmente para nós que vivemos isso constantemente. não é fácil, mas eu acho que cabe a uma pessoa criativa e que provoca a sua própria criatividade de explorar todas as possibilidades que você tem enquanto ficcionista. Essa capacidade de imaginar que a ficção e a fantasia tem que instigam a ler foi o que também moveu o Daniel Galera a trabalhar com esse gênero. Talvez esse poder tenha inspirado o próprio Dubois, um sociólogo e historiador de formação a escrever o Cometa, que aliás não é o único trabalho de ficção dele. Agora, se a fantasia permite que o autor invente outros mundos, para o a ler ela também tem o potencial de sensibilizar o público de maneira que talvez a realidade não consiga, mesmo que ela esteja cada vez mais próxima do fim. Então, a gente é um ser que busca uma fantasia e por isso essa busca constante pela fantasia, pela divindade, pela catarse através do imaginário, ela proporciona possibilidade de se conectar, sabe, de enxergar outras realidades a partir dessa fantasia. Se eu virar para você e falar vamos assistir um documentário para você parar de ser carnívoro, você vai ver que é horrível, cara, tipo, é horrível ficar vendo um monte de animais sendo mortos, mas de repente eu contar para você uma história fantástica sobre como a vaca é uma das divindades deixadas por Deus e aí você se conecta com aquelas emoções e a vaca de repente puder falar tipo como um robozinho que fala se humanizar esse animal talvez ele se torne sagrado para você. Isso é muito sobre religiões, né? É sobre esse pensamento de religiosidade mesmo, o pensamento mítico que existe na nossa cabeça. A fantasia ela acessa esse pensamento mágico e místico que existe na humanidade. Essa foi mais uma edição do Diálogos Messila. Eu agradeço aos escritores Daniel Galera e Alê Santos que participaram dessa conversa e te convido a conhecer mais do trabalho deles. Na descrição desse episódio e na página dele no site do Messila você encontra os links de algumas produções que a gente mencionou aqui. Eu também agradeço ao Fabrício Urbaneja, artista que produziu a capa desse episódio e fez a locução dos trechos do conto O Cometa. A gente adaptou trechos da tradução do André Capilé que saiu pela editora Fósforo. Na descrição desse episódio você encontra ainda links para o conto O Cometa do WEB do Bois e para uma versão em português do texto Viagem para o Afrofuturo, aquele em que o termo afrofuturismo surgiu. A tradução inclusive é do Tomás Amorim, coordenador científico do Messila. O Diálogos Messila é uma produção do Maria Zebila Merren Center Conviviality and Equality in Latin America. Eu sou Rafael Conkli. Fiz o roteiro, locução e edição desse episódio. Na pesquisa e produção contei com o apoio do Gustavo Diniz. A coordenação científica do Messila é do Tomás Amorim. A Melanie Madsen é coordenadora de comunicação e eventos. Esse episódio usou áudios da Rede Globo e da CNN. Até mais ouvir.